São Pento Para poder estudar Pento foi levado para o monte E numa gruta ele foi se abrigar E ali ficou morando por três anos Só meditando e orando sem parar A cruz sagrada seja minha luz Para me guiar e me proteger Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender A cruz sagrada seja minha luz Para me guiar e me proteger Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender No deserto onde ele se encontrava Só o Eremita podia visitar Pouco alimento chegou a passar fome Mas Deus envia alguém para lhe ajudar Na região existe um sacerdote Que numa noite fazendo seu jantar Ouvi uma voz que vinha do horizonte Ele parou e ficou a escutar A cruz sagrada seja minha luz Para me guiar e me proteger Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender A cruz sagrada seja minha luz Para me guiar e me proteger Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender Meu cego vento está passando fome Lá no deserto sem ter o que comer O sacerdote com muito sacrifício O sacerdote com muito sacrifício Partiu depressa para lhe socorrer Tempos mais tarde Pento foi descoberto Por pastores que a ele visitou A sua fama foi logo se espalhando E muita gente E muita gente a ele procurou A cruz sagrada seja minha luz Para me guiar e me proteger Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender A cruz sagrada seja minha luz Para me guiar e me proteger Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender Por causa de sua santidade Foi convidado para ser superior De um convento chamado Vicovaro Não demorou e ele logo aceitou Embora ele não concordava Com a forma de vida ao seu redor A maneira que os monges viveriam Não chegaria ao seguimento do Senhor A cruz sagrada seja minha luz A cruz sagrada seja minha luz Para me guiar e me proteger Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender Contra o inimigo Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender Contra o inimigo Contra o inimigo Venha São Pento Sua vida não tirou Colocaram veneno em sua taça Que, ó, abençoar o vinho Ela se quebrou Em seguida disse assim São Pento Perdoai, meu Senhor, os meus irmãos E depois abandonou E depois abandonou o convento Despediu-se E dali se retirou A cruz sagrada seja minha luz Para me guiar e me proteger Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender A cruz sagrada seja minha luz Para me guiar e me proteger Contra o inimigo Venha São Pento Orando a Deus para me defender A cruz sagrada seja minha luz A cruz sagrada seja minha luz A cruz sagrada seja minha luz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto